Tão gostoso, né? É, tamo de volta aqui com Falando Nisso, sexta-feira, batendo um papo com o Dr. Marcos Massal do Polipet sobre seu melhor amigo bicho. Deixa eu dar um toque. O Abel falou assim, gente, eu tô com essa pulseira aqui, cor de rosa e meio verde-limão, meio amarelo, não sei. E o povo ligou e falou, o que é aquilo? É moda? Não, não é moda. É que aquilo é pros vestidores do Oscar Fashion Days e como o Abel tá fazendo a cobertura pra gente, ele não pode tirar do pulso. É só isso. Mas se quiser adotar como modelito, fica super à vontade. Diz que foi o Abel que lançou. Bom, você tá triste? Tá com muita vergonha de sorrir? Você não se preocupe porque chegou o concurso Quero Meu Sorriso de Volta. O Falando Nisso vai escolher uma pessoa para dar uma prótese completa. Confere aí. Pra você que tentou e não conseguiu, vem aí a terceira edição do Quero Meu Sorriso de Volta. Quer voltar a sorrir e recuperar sua autoestima? Pra participar é muito fácil. Basta você mandar uma carta com foto pro endereço. Avenida Doutor Mário Galvão, 463 Jardim Bela Vista, CEP, 12209-004, São dos Altos Campos. Ou mandar um e-mail pro falando nisso, arroba tvbandevale.com.br e dizer por que você quer o seu sorriso de volta. Participe e boa sorte. Boa sorte, eu tô sorrindo. Olha, não se esquece, manda uma carta mesmo quem já se inscreveu da primeira e da segunda vez, tá? Olha só o que é a natureza, né? Os dois super à vontade aqui brincando no colo do doutor Marcos, a Vicky e a Sophie. A gente consegue mostrar aqui? Agora a Vicky desceu. Mas estão aqui super de boa, não tem crise. Tá vendo como a gente precisa aprender com o ser humano aí? Rapidinho, doutor Marcos, antes de eu falar do República 1039 de amanhã, amanhã vai ter exposição de gatos. Vai ter uma exposição de gatos lá no Polipet, né? Vão ter mais de 40 gatos lá de várias raças, raças diferentes. Vai ter o gato pelado que todo mundo tem vontade de ver. O gato gigante que é o Menicum, né? Persa também vai ter. Menicum é o gato gigante, né? Imenso. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Que horas que vai ser? Então vai começar às 11 e vai até às 5 da tarde, né? E vai ter o concurso lá de gato mais charmoso que vai ser às 3 horas da tarde. 3 horas. Então das 11 às 17 até às 5 horas da tarde, você não pode deixar de ir até o Polipet que fica na Avenida Jorge Zarur, aqui em São José dos Campos. Vai ter gato de tudo quanto é raça, tamanho pra você curtir. E às 3 horas da tarde o concurso do gato mais charmoso. Quem sabe o seu gato pode faturar essa também. E gato super exóticos aí de vários expositores do país. Bom, vamos atender mais uma pessoa? Vamos. Alô, boa tarde. Boa tarde, Solange. Oi, quem fala? Andréia. Oi, Andréia. Diga, linda. De começo, eu queria que Deus abençoasse Maria, você, por todas essas mensagens que você manda pra gente, que fortalece muito a vida da gente. Ai, linda. Obrigada, viu? São vocês que fazem, viu? Muitas a gente recebe de vocês também. Muito obrigada, minha linda. Eu gostaria de fazer uma pergunta do Dr. Marcos. É que eu tenho 24 calopsitas em casa. Só? Só. Que coisa básica. E como está no tempo já muito quente, né? Tá. Se eu posso colocar uma bacinha, assim, de água, pra eles se banharem, assim, mas tem um porém. Tem fêmeas que estão no ninho. Ah, tá. E tá tudo junto? Tá tudo junto. É um viveiro que tem 22 e tem uma garola que tem um casal já com dois filhotes, só que a fêmea também está no ninho novamente. É só 24, nada mais que 24. É, é uma populaçãozinha básica, né? Básica. É, calopsita, né? É uma ave que sofre muito com o calor, que eles têm muito problema respiratório também. Então, é importante ter essa bacia, né? A piscininha pra eles tomarem banho. Eu acho que é importante, né? Mesmo que tenham fêmeas que estejam botando ovo, que tem a população toda junta, normalmente eles compartilham, não tem muito problema de brigas. Então, deixa a baciazinha, isso ajuda a refrescar e umidificar o ambiente também. E tem que trocar toda hora, não adianta deixar e esquecer de trocar, né? E lavar, viu, antes de trocar. Tem gente, é feito aquele negócio do beija-flor, você tem que limpar todos os dias, mas limpar muito bem, porque senão cria funguinhos e isso pode matar os pássaros, não é verdade? Sim, contaminação, né? Tem que tomar bastante cuidado com a higiene, né? Exatamente. Vivendo e aprendendo, olha só. Tudo bem aí, Sof, na paz, minha filha. Bom, vamos lá que amanhã tem República 1039, a partir das 11h30 da Tela da Band, com o nosso querido Lucas Sanseverino. Imperdível, né, Lu? Mostra aí pra gente. E aí, Sol, tudo bem? Então, amanhã no República tem um bate-papo muito legal com o internacionalmente conhecido Luchenzel, que criou o Dança Kuduro. Tem também um bate-papo muito interessante sobre deficientes físicos aqui no Brasil. Isso e muito mais amanhã, sábado, às 11h30, no República 1039. Tchau, tchau. Imperdível o Luchenzel que esteve aqui com a gente também. O Luquinha vai bater um papo muito maior e contar alguns detalhes aí da vida dele. Doutor Marcos, antes da gente encerrar, queria fazer uma outra perguntinha também em relação a esse tempo seco, né? Cachorro pode fazer inalação, gato também, se ele tiver com muito problema respiratório? Faz. Tem casos que o cachorro, às vezes, tem problemas de coração ou tem problema respiratório. Às vezes, eles têm asma, estreitamento de traqueia. Às vezes, a gente tem que usar a inalação. Mesmo só um de ficar já melhora, mas a gente tem como administrar medicamentos dessa forma também, com inalação. Então, tem que levar. Começou com um probleminha respiratório? É bem preocupante. Problema respiratório é coisa de emergência. Então, tem que levar rapidinho. Ok. Então, doutor Marcos, a gente quer agradecer mais uma vez, todo mês aqui, né? Com o nosso amigo Bicho. Para variar, doutor Marcos, muito carinho junto com o pessoal do Polipet. Mandou essa cesta de presente aqui para quem participou. Nossa querida Camila Timola, que é coordenadora de produção, vai escolher e vai avisar quem faturou a cesta do Polipet aqui de presente. Sophie, muito obrigada, minha linda. Vicky, muito obrigada. As duas queridas já estão morrendo de sono. E a gente espera vocês também o mês que vem aqui junto com o doutor Marcos. Obrigada, viu Marcos? Muito obrigado. Deus abençoe o seu trabalho aí, que a gente sabe que é de todo coração e muito carinho. Bom, fiquem com Deus. Segunda-feira está aí. Se Deus quiser, a gente volta aí para falar sobre saúde. E nesta segunda-feira, a gente vai falar sobre infecção urinária. Tem gente que tem direto infecção urinária, tal da cistite. Por que será que isso acontece? Pode ser perigoso? A gente vai saber na segunda-feira. Fiquem com Deus e a gente se vê um ótimo e iluminado final de semana.